Olá Vitória da Conquista, você está pensando em mudar para um condomínio, né? Pensando em dar sua casa como entrada. Além de um construtor pegar a sua casa como entrada, hoje eu vou trazer uma simulação para você de um imóvel de um milhão de reais. E se você quiser fazer algo com uma renda diferente ou com um valor diferente, você pode deixar aqui embaixo, que a gente faz com o maior carinho para você. Então a gente está aqui para encher o residencial, a construção, que nós trabalhamos com a modalidade de terreno e construção, onde a gente ajuda a escolher o lote ou até quitar o lote que você já vem pagando e construir sua casa com desconto, né? Você vai economizar em torno de 25% do preço que você pagaria de uma casa pronta na construção e no terreno. Ou seja, você consegue comprar uma casa mais barata construindo do que pagando ou comprando ela já pronta. Para isso então, estou financiando aqui um milhão de reais para vocês verem como fica, o juros está barato da caixa. Fiz uma renda de R$ 45 mil, o Alexandre não tem uma renda dessa. A gente faz a simulação da sua renda. Outro detalhe importante, se você tem um CNPJ, a gente pode fazer um prolabore só de um mês desse valor. Consegui ajudar você com essa documentação. E ressaltar que pegamos também a sua casa de menor valor como pagamento, né? Gente, vou colocar na parcela fixa. A gente tem duas opções aqui, que é a fixa e a decrescente. Vou mandar para vocês mostrar a fixa. Ó, na parcela fixa a gente começa pagando então em R$ 700 mil, R$ 600 mil, R$ 6.426 e termina em R$ 6.252. Eu vou alterar agora, eu vou colocar para vocês aqui, ó, na SAC, para a gente ver como fica na decrescente. Então, na SAC a gente já consegue financiar R$ 800 mil, a parcela começa em R$ 9.211 e termina em R$ 2.266. Alexandre, eu não tenho esses R$ 200 mil. Gente, num projeto como esse, a Caixa Clínica Federal avalia o lote ou a construção dentro desse R$ 1 milhão e você não precisa ter esses R$ 200 mil. Alexandre, eu tenho uma casa no negócio, vocês pegam? Sim. Alexandre, a gente tem carro e moto, a gente pega? Você pega? Pego. Alexandre, estou pagando um lote com parcelas que sobem todos os meses. Consigo quitar e construir? Consigo usar o que eu já paguei desse lote como entrada? Sim. Quer saber mais? Entre em contato com número abaixo, consultor União. Você sonha. Nós realizamos. Música